nintendo ban e no vídeo de hoje vamos mostrar o jogo que vazou ontem o crash band coat o 4 tá estou usando aqui um console com atmosféreo é na versão 0 18.1 no memonand tá esse desbloqueio funciona tanto nos consoles desbloqueados por software quanto nos marico né e no light tá então quem quiser fazer o serviço comigo né de pegar o console por chip e transformar ele para atmosféreo é só mandar um e-mail tem um e-mail na descrição tá é light também tá é esse jogo tá na versão 1.1 eu não sei vocês mas eu me amarro em crash né um joguinho difícil mas é muito divertido aqui tem uma opção moderna que você sempre continua do checkpoint e tem opção retrô que você tem tantas idas acabou tem que começar a fase desde o início então depende se você quer sofrer ou se quer se divertir mas não chega depois do gozins é aquele do me falar que é do nintendo é por isso que ele não tem o pulo duplo aqui ele sim é sofrer mas eu adoro aquele jogo já esse aqui é um jogo mais divertido ali que você tem essa opção deixa ele um pouquinho mais fácil por não ter que começar no início da fase o tempo todo então imagino que é mais um pouquinho do que a gente já tá acostumado né é muito legalzinho jogo não é um jogo muito fácil né a margem tá muito bonita embora eu tô usando a placa de captura né então ok massa zl mostrar interface ah tá só mostrar de ouro e aí e aí e aí e aí e aí e aí é muito legal deixa eu aproveitar e mandar um abraço para betina tá filha aqui do meu amigo que desbloqueou o console comigo ela pediu para fazer mais gameplay acho que aqui é só a pular e eles pode né é não andei fazendo muito porque além de não ter tempo também a nintendo tá pegando pesado né então tô dando uma madeirada uma madeirada legal né uma madeirada cara legal que tá em português né no mínimo não é jogo da nintendo né ativision né para estar em português então joguinho muito top tá então quem tem o atmosfer vai conseguir jogar normal normal tá muito bonitinho imagem quero ver depois na tv né porque como eu falei aqui mais tá pequenininha eu ando tão sem tempo que o que eu jogo hoje em dia praticamente é o que eu ponho de gameplay mas lógico minha filha né joga direto videogame então se alguém fala assim ali não se preocupa muito com o jogo que não joga não minha filha joga ela virou minha testadora oficial se o jogo tá certinho se não vai dar nenhum defeito ela joga ali o dia inteiro eu é que acabo não tendo mais tempo beleza então atmosfer não importa seu light seu marico se é por software na 1101 funcionando perfeitamente quem fez o desbloqueio comigo já pede o link desse jogo já está disponível na nuvem gratuita do canal beleza fez qualquer serviço comigo é só me pedir o link do jogo por favor só pede crash quero jogo do crash não agradeça e não mande áudio a não ser que for de outro assunto tá eu tô demorando bastante para responder o ato porque minha vida tá uma loucura a solda eu não tenho mais nem o cor nem o light mas o por software bombou de um jeito né que acho que nunca fiz tanto na vida eu não tô dando conta beleza vamos mostrar agora num console é marico tá aquele da minha filha lá do animal crossing desbloqueado por solda x-core já rodando aqui com o ex os né pelo visto ex os não vai ter mais o site se do ar acho que faz uma semana aí mas dá para rodar ainda na 1100 e lógico quem não quiser mais ex os tem como mudar para o atmosfer embora quem tá não 00 dá para ficar mais um tempo ainda quando sair uma próxima atualização da nintendo daí sim acho que vai ser hora de mudar mas eu vou mostrar um esqueminha muito bacana para vocês quem tem a x os para não perder tudo tá eu sei que eu tô devendo vídeo mas tá uma loucura tá muito apurado não tá dando tempo de gravar beleza vamos mudar agora o console por s x os então quem tem a x os na versão 11.0.0 da nintendo é só não pôr os updates que todos os jogos novos funcionam tá deixa eu mostrar aqui que tô no x os na numa imunandi então esse console é o marico console da minha filha do animal crossing desbloqueado por solda mas fosse por software a mesma coisa então você que tá com x os é é só não instalar as atualizações mais novas que todos os jogos vão funcionar dá para ficar com ele por um bom tempo deixa eu mostrar aqui ó o jogo rodando então perfeito tá então não tem muito segredo quando sair uma nova versão da nintendo daí realmente não vai dar para continuar com a x os mas até lá dá para jogar bastante ainda não tem porque sair mudando mas como eu falo né se você quiser fazer não há necessidade mas é só você pegar e mandar um e-mail tem um e-mail na descrição beleza senhores não toma essa zendo desbloqueio por solda nem o light nem o x corta não tenho mais peça mas se você tiver uma peça conseguir você pode mandar o console para mim é peça eu cobro 200 reais faço todo o serviço de solda e instalação e configuração completa você que tá no x os não tem porque mudar deixa na 100 dá para ficar um bom tempo ainda mas se quiser mudar para o timocer também é só mandar um e-mail beleza então senhores quem fez qualquer serviço comigo comprou um console um cartão é só me pedir o link do crash tá tá na nuvem gratuita do canal e se você não fez tem na internet é só achar dá um pouquinho trabalho tem um pouquinho propaganda mas todos os jogos estão disponíveis na internet é só tem um pouquinho de tempo e paciência beleza então um abração a todos e até o próximo vídeo